Agora me conta, amiga, tá aqui morando com quem? Com bofe, tá sem bofe, tá sozinha, dá pra namorar, não dá. Não dá pra namorar, tô solteira, tô na pista pra negócio. Solteira? Eu tô chocada que ela tá solteira. Mesmo esse mulherão todo solteira. Ai, gente, olha aí. Mas toparia alguém assim? Ai, quem sabe, né? Agora é tanta correria a minha vida, né? A pessoa tem que se encaixar, né? Tem que acompanhar o ritmo, senão não tem como.